Bom pessoal, então o Audi A3 Sedan 1.4 Flex Nacional, ele tem como diferencial a suspensão traseira 1.5 cm mais elevada em relação ao importado. Outra diferença é que você vê o emblema Flex embaixo do TFSI. E aí a suspensão traseira, vocês estão vendo, ela é por eixo de torção semi-independente na traseira. É um esquema muito mais robusto e mais adequado para a realidade brasileira. Então eu já fiz o teste de drive nesse carro, gostei muito, ele está mais macio, mais confortável e o comportamento dinâmico dele é perfeito, fantástico. O câmbio tem uma diferença que ele não tem um emblema S-Tronic. Esse carro aí ele tem um câmbio automático de 6 marchas, Aizin, é uma das melhores transmissões automáticas do planeta. A Audi tirou o S-Tronic, que era um automatizado de dupla embreagem de 7 marchas, que fazia um ruído a hora que você andava em pisos de baixa qualidade. Esse aí não faz barulho nenhum, zero. Eu já fiz o teste de drive no carro, ele está mais ágil. Você passa em qualquer tipo de piso, não houve barulho nenhum, as trocas muito suaves. Então o carro realmente ficou melhor, o nacional ficou bem melhor do que o importado, mesmo porque ele ficou mais confortável. A suspensão, com essa altura maior, ela absorve melhor as irregularidades do piso. A gente vai subir um vídeo depois do teste de drive, mas por enquanto é mais a apresentação mesmo do carro. E a suspensão, claramente, ela é mais robusta. E ela tem uma vantagem que esse tipo de suspensão aí, ele não desalinha a roda traseira. Então é uma suspensão muito mais adequada para a realidade do Brasil. Esse modelo que a gente está mostrando é um ambiente, é um preço de R$ 110 mil. Por enquanto ele está em torno de R$ 5 mil. O que acontece? O ambiente importado está sendo vendido a R$ 95 mil, em preço promocional. Esse aí tem a vantagem de ter um motor 1.4 flex com 28 cavalos a mais. Você percebe claramente que ele é mais ágil que o outro. Mesmo porque esse daí não tem aquele lag em baixa rotação, porque o câmbio tem um conversor de torque. Então ele consegue neutralizar aquele lag. Então, no geral, ele está R$ 15 mil mais caro que o importado. Eu não acho que valem esses R$ 15 mil. Eu acho que até uns R$ 5 mil a mais eu pagaria. Mas é isso aí, a 3 Sedan 1.4 flex nacional. Eu acho que vai ser um pouco mais legal. Eu acho que vai ser um pouco mais legal. Eu acho que vai ser um pouco mais legal. Eu acho que vai ser um pouco mais legal. Eu acho que vai ser um pouco mais legal. Obrigado.